Ó pessoal, vou fazer um teste aqui, né, depois da noite perdida de sono Tô dando uns treinos aqui brincando, né, pra desestressar Vou tentar acertar nessa boca aí Sem cortes, né, vou mandar de lá, né Vou colocar ele escorado aqui, tô sem tripé Colocar nesse... Nesse espelho aí, né, pra vocês me enxergar de lá Acho que dá pra pegar aqui no espelho, né Vou tentar, né, o espelho Acho que não vai dar muito certo aqui, mas vamos tentar Acho que eu vou inclinar ele um pouquinho mais E aí nós vamos acertar naquela garrafa ali em cima, ó Tá vendo? Deixa eu só ver se eu consigo centralizar esse espelho aí pra vocês verem direitinho E aí, galera, acho que não dá pra mim ver daí não, mas... Vou tentar assim mesmo, né Vou ficar lá do portãozinho, né Vamos lá Não sei se vai pra isso aí, né A galera não vai fazer o que essa boca não, né É, tá, primeiro Acho que não perdeu diretamente nela, né Pra acertar na boca dela ali Vamos ver se tá filmando Vamos lá, né Dez metros Esses águas são até bonzinhos, né Olha só que paulada Acertou bacana aqui Só que não... Eu acho que ela não entrou não, não Não entrou não Vamos tentar mais uma Dez metros Não é fácil, ó Deixa eu ver se tá filmando Dá conferida aí, né A gente ficou pra cima um pouquinho Mas vamos tentar assim mesmo Beleza? Vai ser sem corte É uns 5 minutos de vídeo só Vou furar essa... Essa cama Será que agora foi? Não fura não, né Rapaz Não fura não, né Tampinha mais desaforada é essa Vamos tentar na boca dele agora, né Eu desarradio de alguma coisa ali Que ela é transparente É meio transparente, então Tem alguma coisa pra me dar referência Vamos lá Tentar 5 minutos de vídeo, mais ou menos 10 minutos de vídeo Quero ficar na boca Peração já na boca 10 metros mais uma vez e eu ia acertar porque era transparente agora rapaz ela não não escura não 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 a gente vai fazer isso aí vou encerrar a maior caindo agora aqui em cima e é isso aí gente foi sem corte esse vídeo aí na tampinha a gente acertou olha a tampinha que era uma azulzinha mais fácil de enxergar já no já na garrafinha ruim acertou duas vezes mas ela ficou muito longe abraça curta aí comenta compartilha